É comum ver na zona leste de Teresina casas assim. Portões fechados, muros altos, cerca elétrica e câmeras de segurança. Tudo isso é medo da violência. Mas todo este aparato não é o suficiente para que os bandidos entrem nas residências. Nesta aqui do Conjunto Santa Isabel, por exemplo, os arrombadores conseguiram abrir o portão da garagem à força. E de dentro da casa, que não tinha ninguém da família no momento do crime, eles levaram aparelhos de TV, videogames, notebooks e joias. Mas antes da casa ser arrombada, câmeras de segurança da vizinhança filmaram este casal. Observem que o homem e a mulher procuram a casa certa para entrarem. Nesta, eles olham por baixo do portão. Na outra, tentam olhar por cima do muro. Veja que é a mulher que aponta para a casa, a ser arrombada. Um detalhe que chamou bastante a atenção da polícia é que nas imagens de câmeras de segurança, aparece apenas o casal, caminhando aqui pela rua, escolhendo uma casa para ser arrombada. Aqui de dentro desta residência, o casal levou vários objetos. Entre eles, três TVs de 42 polegadas e uma de 52 polegadas. São objetos grandes, que não podem ser levados simplesmente na mão. O que chamou a atenção da polícia, os investigadores começaram então a colher imagens de câmeras de monitoramento de outras residências. E observaram os veículos que passaram aqui pela rua no mesmo horário e com o arrombamento aconteceu. O detalhe que também chamou a atenção da polícia foi uma caminhonete de luxo, já que os outros veículos que foram vistos nas imagens de gravação são carros aqui mesmo da vizinhança. E esta caminhonete é um carro desconhecido. Foi neste carro que a polícia desconfia que os objetos podem ter sido levados. O casal pode ter agido com o auxílio de outras pessoas. Um dos moradores da casa falou com a nossa reportagem. Com medo, ele não quis mostrar o rosto. E disse que este não é o primeiro caso que acontece na vizinhança. Quando a gente chegou, tinham forçado o portal, entraram e levaram, fizeram rapa na casa. Levaram tudo. Pela manhã, em plena luz do dia. Aqui ninguém pode viajar, no final de semana ninguém pode sair de casa, nem para ir ao shopping. Quer voltar e encontrar mais nada dentro de casa. Nessa rua aqui mesmo já teve dois casos, agora recentemente. Na casa do vizinho ali, entraram e levaram tudo. Na outra fizeram até refém à família.